A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O relatório de balneabilidade da FEPAM indicou na última análise que as duas praias de TAPES que são analisadas estão em condições próprias para banho. O resultado foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 16 de janeiro. A Praia do Pontal, local que estava considerado impróprio no último relatório, já está liberado. E a Praia da Curva, na Pinvest, junto ao Camping dos Pinheirais da Lagoa, também está liberada. Há mais de duas semanas. As placas indicativas é que continuam as mesmas, com as condições de em análise, o que tem gerado dúvida nos banhistas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL